Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui com um convidado super especial. A gente foi desafiado, na verdade, né amor? Porque ele comprou um monte de pincel pra mim, que eu fiz uma pequena encomenda. Só que ele exagerou, ele comprou mais do que eu pedi. Então, nossos amigos ficaram todos animados, tirando onda pra ele fazer uma maquiagem em mim e eu fazer uma maquiagem nele. Então a gente vai começar com ele maquiando. Tô lascada. Bom, bora lá. Eu botei tudo aqui na cama, ó. Mas ele vai se virar. Eu não sei nem como é que começa, mas tá valendo. Eu acho que começa pela base, só que não sei nem como é que aplica, não sei nem que danada que aplica. Aqui, ó, um monte de pincel que você comprou. O pessoal dizendo que eu ia ganhar dinheiro porque eu recentemente fiquei desempregada. Aí o pessoal dizendo que ia ganhar dinheiro com maquiagem. Se fosse ganhar dinheiro com maquiagem, tava lascado. Vamos lá. Acho que vai ser um grande, assim. Vou pegar esse fechoso aqui, assim. Esse você acha que é de base? Eu acho que é. Se não for, vai ser. Então tá. Quem não lava sou eu mesmo, então... Se não for, quem se lascou, foi tudo. Ou é esse ou é esse daqui. Um desses dois aqui, por serem maiores. Eu vou nesse aqui. Não. Vou nesse aqui. Vou nesse aqui. Então tá certo. Não sei nem como é que faz. Se coloca aqui, assim, passa lá. Tanto faz. E é. De jeito que você quiser. Então vamos lá. Eu seguro pra você. O bom é porque a gente tá próximo do carnaval, né? Já fica pra posta. Já fica uma sugestão de maquiagem pra... Pro carnaval. Mais fácil? Eu acho que tá bom. Três anos depois... É, né? Fechei a base. É base mesmo da base. É base. E agora? Vamos lá. Então, aposentar aqui o pincel da base. Deixa eu ver aqui. Meu amigo, tem tanta coisa. Não sei pra que, danado, mulher tem tanta coisa, bicho. Eu não sei. Mas tá valendo. Eita, danado. Ainda tem uma preparação da pele também que eu tô vendo ali, né? Mas deixa pra lá. Ele já pulou. Já era. Não sei nem o que é isso, mas agora não sei nem como é que abre. Porque é um... Alguma coisa. Um pó, né? É. Um pó. Mais de que. Então vamos lá. Vamos ver se é pra pele mesmo. Ou no segundo maior. Agora vai com o fechoso. Agora é o fechoso. É. Deixa eu vir pra cá como é que o ladrô tá ali. Não sei nem se tá... Enfim, bora lá. Eu particularmente tô vendo diferença nenhuma. Não, não sei nem se tá fazendo. Hum, que massa. Tá vendo como é mágico? Não tá fazendo nada. Eu não tô vendo diferença alguma. A base ainda vira, mas... O pó não viu diferença? Não. Não. Vamos ver se tem outra ali. Não sei nem se passa no... No rosto inteiro. Passa do jeito que você acha que é. Passa mais um pouquinho. Eu não tô vendo diferença mesmo, então... Ah, agora eu vi. Tô. Nuna vez eu vi a diferença. É isso, meninas. Tudo bom? Tudo bom. Vamos lá. De pó já foi. Então, eu vou aposentar aqui o pincel. Bom, tem um monte de paleta ali de... Essa aqui, inclusive, eu comprei pra ela. Comprei assim, porque ela mandou, né? Vamos lá. Paleta de sombra. Sombra, então, imagino eu que seja nos olhos, né? Com certeza. Então, tem essa daqui também. Uma colorida e uma neutra. Ainda facilitei. É carnaval, então vamos pra colorida. Também achei que você ia gostar dessa colorida. Eu como não gosto do vermelho, né? Então... Rapaz... Pra sombra, você acha que é um pincel de que tamanho? Eu acho que tem que ser um pequeno. Agora, saber qual é. Tô vendo aqui pelo uso, aqui. Não sei se é esse. Vou nesse aqui, nesse outro fechoso aqui. E eu vou no vermelho. Só queria que não saísse tão fácil, assim, dos coros dela, pra ela deixar nenhuma menção. Meu Jesus. O menino tá ficando uma maravilha, velho. Tem que ter muito cuidado aqui no côncavo, certo? Oh! Especialista. Especialista. Tá uma bosta, mas tá valendo. Eita, moça. Meu Jesus. Até como você não vê lá no computador. Eu tô de olho fechado. Meu Deus. Continue assim, é melhor. Vá por mim. Era pra ter pego o Rafael pra fazer. Ele ficava melhor, eu acho. Eu acho que o Rafael já sabe mais do que tu, que ele veio a fazer. Eu já melhei até o nariz, já. Ai, meu Deus. Acontece, os profissionais... Claro, isso é normal. E toda profissão, todo maquiador faz isso. Mas tá muito legal pra assombrar os meninos, viu? Paixão de bola. Só uma cor assim já tá bom? Rapaz, eu acho que pegaria um em cima, assim, pra ficar mais... Já que é carnaval, né? Pra... Vou nesse outro pincel aqui. Dar o Ruby Rose. Eu sei porque eu que compro pra ela, mas tudo bem. Aí eu vou pro um rosto agora. Menina, eu passei aqui, lascou, tirei 50 quilos de... Sim, aí o rosto passa abaixo da sobrancelha. É, no côncavo aqui vai ser ele. Ah, tá. E esse pincel é excelente pra eles, tá bem contornado. Tu já pode ir ali pro cemitério dele, após noite, vai assustar o menino lá. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver aí. Menino, tá show. Tá ótimo. Tá repilando. É bom que já entra carnaval, halloween, tudo junto. Ai, meu Deus. Bom, eu acho que aqui tá de boa. Certo. Meu Deus do céu. Agora vamos, sei lá, batom. Tem batom aí? Tem, tô vendo batom aí. Batom é aqueles três ali, ó. Tem três cores que você escolher. Tem umas paradinhas aqui que é de cílio, eu acho. Não sei, não sei se é. Lê o que é que tá escrito. E eu sei logo. Eita. Delineador super preto. Meu Deus do céu. Eu não faço ideia. Tem esse aqui também que tá bem, é delineador, que eu acho que é mais fácil de você usar. Deixa eu ver. Porque esse é líquido, esse aqui é em gel. Delineador você sabe o que é, né? Não. É pra delinear alguma coisa. Acho que os olhos. Sim. É o tracinho que a gente faz no olho. Meu Deus. É o que é a unipopar. Assim, ó. A gente é auxílios. Vai, bem lindo. Eu como eu tenho uma coordenação motora muito legal, vai ficar excelente. Quer dizer que se ficar torta é porque ela tá piscando, certo? Não sou eu. Ei, vocês tão vendo que eu tô bem paraninha. Não venha não. Não é culpa do maquiador que tem muito tempo de experiência nisso. Pior que ficou bem retinho. Tá vendo? Agora de lá pra cá que vai ser legal pra fazer. Eu sei que tirei 10 em artes e não tenho trabalho. Menino, show de bola, né? É uma bosta. Vamos lá. Pronto? Eu acho que tá bom. Não sei se embaixo tem também. Usa também. Não sei. Não, não vou passar não. Já tá bem assombroso já. Tá bom. Não sei o que passe mais. Vamos lá. Batom até ali. Pegou umas cores muito neutras. Não gostei não. Ai, quer uma cor mais fechosa? Esse roxo não tá bom não. Esse roxo fechoso. Vamos nele. De que marca? Da Natura. Não dá. Não dá. Enfim, esse bicho aqui. Eu arranho no olho já. Juro que você fez. Batom no boca. Bora. Meu Deus. Assim parada? Pode. Se parar vai ser ruim, imagina mexer. Vai, né? Meu Jesus. Tá vendo? Só... Calma. É só não olhar. É só não olhar pra lá. Finge que eu tô o 4, mulher. Tá fazendo. Ai, meu Deus do céu. Calma, eu vou conseguir. Respira, respira. Tá ótimo. Gente, eu acho que eu não tenho esperto pra olhar esse negócio de perto. Tá ótimo. Me... Tá ótimo. Meu Deus, super tendência. Esse aqui foi o que você fechou o olho. Eu abri o olho, aí embarrou um pouquinho. Não é culpa do maquiador. Não, não é culpa do maquiador. Batom super bem aplicado, ó. Bem... Bom, gente, então. Essa é a nova tendência aí, ó. Você coloca uma sombra vermelha, assim, na pálpebra inteira. Que fui eu que abri o olho aqui, ó. Na hora errada e borrou um pouquinho. Mas aqui, ó. Foi tudo arte dele. E o batom também, ó. Super bem passado. E terminou? Não tem mais nada não, não é? É só maquiagem? Deixa eu ver se tem. Acho que tá fofocado. Tudo bom. Tem até cílio postiça ali, né? Nossa, ali é opcional. Não sei. Tem aquela paradinha de passar na bochecha, vermelho. Como é o nome? Blush. Blush. Qual é o blush daqui? Que eu não sei. É o blush que eu pensei a ganhar um negócio do tamanho do mundo. Ela mostra na caixinha, meio pequenininha. Tem o mais fechoso, não? Tem. Eu queria o mais fechoso. Cadê? Deixa eu pegar. Esse aqui é mais rosa e esse aqui é mais bronze. Mais rosa, pronto. Já que é pra um pincel, meu Deus. Agora, pincel, meu Deus. Eu acho que vai ser esse aqui. Um da Ruby Rose. Esse aqui. Eu acho que é. Se não for, vai ficar sendo, velho. E vai ficar muito bonito. É porque eu tô lançando novas tendências. Claro. Todo mundo sabe. Tá parecendo a noiva do Tchê. É igual a noiva do Tchê. Meu Deus do céu. Olha, eu tô achando assim bem parecido com a Nobete também. Tá bem parecido mesmo. É porque eu trabalho com isso, entendeu? Tá, entendi. Maquiagem artística, né? Entendi. Meu Deus do céu. Agora, gente, eu vou fazer o jeito certo. Certo não, né? Porque esse aqui tá super tendência, tá, meninas? Tudo bem. Certo pro carnaval. Vou fazer... Como eu faço em mim, eu vou fazer nele. Pra gente ver como é que fica. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui pra mim. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu. Até daqui a pouquinho. Agora, ao contrário. Nem... Não, marcou. Nem marcou que já secou. Não, marcou que já secou. Não, vem.